Uma alma sem fortuna cai no beco sem saída ao tentar subir a duna Procurando nova vida para ali novos horizontes num mundo desconhecido As estradas formam fontes para aquele que está perdido Escreve o caminho repleto de barreiras as quais tens de ultrapassar Braguiçar tuas bandeiras não deixe de roubar só porque a sorte não tem futuro Eu provei para as boas mentes chegue o ciclo seguro Uma estrada após chegada no caminho acaminhada O que encontro é só fachada porque a porta está fechada Subsegado pensamento divulgando sentimento Qual será o julgamento para tanto sofrimento Pessoas morrem Neste mundo este sentido o sentimento está dividido em duas partes duas noites bem escuras Não enxergamos tropeçamos na escuridão Mas aí é como lembrei que tu me pediste a mão Mas eu rejeitei uma chegada ao paraíso Mas triste quando eu sei que neste mundo tu já parteste As marcas são sinais mas sinais do sofrimento Temos de dar tempo ao tempo mas no tempo não dá tempo a nós No abrir e pescar dores neste mundo estamos só Já à procura de um amigo à procura de companheiro O pensamento é mais rápido mas no tiro foi certinho E o tempo vai passando e as pessoas vão sofrerentes Com direitos no buraco de tantos sofrimentos Já se esconde em toda a gente A vida é bem fodida mas não é uma fantasia Se um dia a mudares podes ter muita alegria É admitido Nunca conseguiste um objetivo É munido Teu futuro está estragado Po passado Ou maltratado Criaste o submundo por seres sempre rejeitado É a vida Será sempre mal-alhado Caminhando pelo estrado Eu só consigo pensar que o mundo um dia vai ter de acabar Com tanta miséria e corrupção não sei por onde me agarrar Pobres não tem dinheiro para pagar a cirurgia O médico é tão raro que mais dia mesmo os dias vão todos morrer enquanto isso Políticos só pesam em dinheiro e a fazer os outros sofrer Fazem que fazem tudo para votarem no seu nome Mas depois já foi eleito faz morrer todos a fome Então pós tem que matar e roubar para sobreviver E a vida são dois dias e duas noites para viver Pessoas tapam os olhos da maldade Mas a vida é um espírito que nós somos Quer você queiram ou não esta será sempre a verdade Enquanto houver compulsão haverá sempre a pobreza Enquanto houver a guerra haverá sempre a tristeza O médico toma conta deles próprios Dato o coração, sofrimento e largura Dormento o desgosto por viver uma vida muito dura Poder é dinheiro e quem não tem está perdido A vida é fodida e vem fodir sempre contigo O medo é um castigo, sofrimento é um dilema O tempo é inimigo, tic tac, tic tac As horas vão passando, os minutos são preciosos E o caminho é iluminar, um pirilante luminoso É a vida, nunca conseguiste um objectivo É contigo, é o futuro, estás estragado Por um passado maltratado Criaste o submundo por ser sempre rejeitado É a vida, serás sempre mal olhado É a vida, nunca conseguiste um objectivo É contigo, é o futuro, estás estragado Por um passado maltratado Criaste o submundo por ser sempre rejeitado É a vida, serás sempre mal olhado Movimentos condicionados, são impostos nestas vidas Eles são dificuldades, cenas duras ocorridas Presos num sistema bem de paz, tempestades sem ninguém Tem problema de mostrar das desigualdades Só por ser um gajo pobre, não perde os seus direitos Logo na esquadra passa mal por todos os seus defeitos Há desesperados pela vida, são eleitos Olha para a frente e não pares no presente Vidas continuam num futuro diferente Sujeito rejeitado por um passado maltratado Nas portas da verdade, substituto encontrado Lembram-se histórias, revelam-se memórias Percuram-se no conseguido, no alcance das vitórias Minutos prosseguidos, acontecimentos já esquecidos De uma vida sem destino, de uma mente persuvida Que perdeu-se no caminho, sem chegar ao paraíso Não sofre ilusões, tão fortes acordações Desrecordadas do passado, sendo humilhado Deschamado, desprezado e só vivo afogado No mundo da fantasia, de dia para dia Vivo à base da magia, fiz de ter, mas não tenho E só vaguelho pelas dúvidas e sou tratado Como os tenho É a vida, nunca conseguiste o objetivo É contigo, eu seguro, estás estragado No passado maltratado, criaste o submundo por ser sempre rejeitado É a vida, virás sempre mal olhado É a vida, nunca conseguiste o objetivo É contigo, eu seguro, estás estragado No passado maltratado, criaste o submundo por ser sempre rejeitado É a vida, virás sempre mal olhado É a vida, nunca conseguiste um objectivo É contigo, é o futuro que estás estragado Por um passado maltratado Criaste o submundo por ser sempre rejeitado É a vida, virás sempre mal olhado É a vida, nunca conseguiste um objectivo É contigo, é o futuro que estás estragado Por um passado maltratado Criaste o submundo por ser sempre rejeitado É a vida, virás sempre mal olhado É a vida Vida